Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o meu primeiro vídeo de recebidos aqui no canal, na verdade não de recebidos, de recebidor. Vai ser um vídeo bem rapidinho porque eu vou mostrar pra vocês o que eu acabei de ganhar. O nome da loja que me mandou esse presente é Soul Feel e eles vendem várias coisas online, eles vendem relógio, colar, pulseira e é tudo personalizado. Então você pode ir lá e personalizar com o que você quiser. Então você pode botar dizeres no colar, ou então uma palavra que você goste, ou então a foto de alguém, no caso de ser um relógio, ou então um pingente daqueles que abrem assim. E eu achei bem legal, então eu escolhi um colar pra mim. Então eu vou abrir aqui agora a caixa que eles me mandaram e vou abrir aqui mostrando pra vocês como é que é, porque eu tô muito feliz, porque como eu falei, é o meu primeiro recebido aqui do canal. Deixa eu abrir. Eu pedi um colar mais delicado porque eu gosto de coisas mais discretas. Ó, vem nessa embalagem aqui bonitinha, que fofinho. Mas lá no site tem várias joias assim, mais chamativas, sabe? Pra quem gosta de uma coisa mais tchan, elas são maiores. E aí tem a palavra lá que você escolher. Aqui tá o meu colar. Ai, gente, é do tamanho que eu achei que ia ser mesmo. Ele é pequenininho, do jeito que eu queria, porque eu não queria uma coisa muito chamativa, mas tem pessoas que gostam. Ai, olha que lindo, gente. Amei. Ai, olha só que fofo, gente. Família. Olha. Olha que lindo, gente. Ai, eu amei. Exatamente do tamanho que eu tava achando que ia ser. Assim, bem discreto. Ai, lindo, 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 lindo. E eu achei bacana que eles tinham coisas assim, no meu estilo, né? Eu fiquei muito na dúvida de qual que eu ia escolher, mas eu acabei escolhendo esse. Ai, gente, amei meu colar. É bem discreto, do jeito que eu queria, não é nada muito chamativo, mas se vocês gostarem, lá tem outras coisas assim, maiores e tal. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um cupom com um código. Caso vocês queiram comprar alguma coisa desse site, né? Dessa loja virtual, vocês colocam esse código e vocês vão ter 15% de desconto. Então, eles me falaram que eles iam me mandar esse colar, né? E que caso os meus seguidores quisessem comprar alguma coisa dessa loja, eles iam dar esse cupom de 15% de desconto. Então, eu achei isso bacana. Então, eu resolvi fazer esse vídeo pra compartilhar com vocês esse recebido. Deixa eu chegar mais perto pra mostrar pra vocês. Ai, quase caiu minha câmera. Olha só, gente, que lindo. Muito fofinho. Então, esse é o meu colar. Agora eu tô super close-up aqui. Calma aí, deixa eu sair do meu close-up. E semana que vem, como eu já falei, vai ter vídeo de segunda a quinta. Isso vai ser só no mês de janeiro. Temos um convidado especial aqui, Théo. Fala oi, Théo. Fala oi pra câmera. Ai, que soninho gostoso. O Théo vai dar oi, dá oi. Oi. Não, esse oi tá mais pra Laura, né? Oi, tudo bem? Eu vou dar de mamar pro Théo agora, porque, né? Meus vídeos agora vão ser sempre assim. Vai ser eu fazendo vídeo e aí o Théo vai entrar no meio do vídeo e eu vou dar de mamar pro Théo, porque essa é a minha vida agora, gente. É amamentar o dia inteiro, né? Quem é mãe, quem amamenta, sabe como é que é. Recém-nascido quer mamar o tempo inteiro, né, Théo? Mas ele tá calminho, né? Você tá calminho. Você não tá com cara de que quer mamar agora, não. Por que que seu pai me deu? Gente, o Théo dormiu. O Théo não quer mamar. O Gabriel achou que ele queria mamar. O meu marido... Ah, ah, ele tá rindo. Já tá rindo, Théo? O Gabriel é assim, meu marido. O Théo, ele faz assim... Que dica. Aí ele já dá ele pra mim, porque ele já acha que ele quer mamar. Tipo, se o Théo, ele faz assim com o braço, o Gabriel já tá pegando o Théo e já tá botando no meu peito, porque ele já acha que ele quer mamar, entendeu? Ah, não, gente. Aqui, ó. Ele tá procurando no meu peito. Acho que ele tá com fome. Então eu vou dar de mamar pra ele, né? Eu espero que o ano novo de vocês tenha começado bem. Que as metas que vocês tenham colocado se realizem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.